A gravura é uma técnica milenar, usada há séculos para reproduzir imagens de maneira artesanal. Os primeiros registros são de mais de 2 mil anos atrás, quando os chineses criaram a xilogravura, fazendo entalhes em placas de madeira, que depois eram pintadas e prensadas na seda, criando diferentes estampas. Com o passar do tempo, outras técnicas foram desenvolvidas, possibilitando o uso artístico. Na Europa, no século XV, foi criada a gravura em metal. Em uma placa matriz, eram feitas incisões diretas ou com uso de ácido, permitindo a posterior impressão de imagens. Mais recentemente, já no século XX, foi inventada a serigrafia, um processo de impressão, onde a tinta é vazada através de uma matriz em tela de tecido sintético, facilitando a utilização de cores e a impressão de várias cópias. Em todas as técnicas, o princípio é o mesmo. Fazer uma gravura a partir de um molde inicial, onde é aplicada uma ou mais camadas de tinta, e depois colocar esse molde em uma prensa junto com um papel, onde a imagem será fixada e reproduzida quantas vezes o artista gravurista quiser. Uma maneira de fazer arte que resistiu à passagem do tempo e ainda persiste nos dias atuais. Para permitir que os visitantes conheçam trabalhos artísticos utilizando essa técnica, foi aberta no Parlamento Catarinense a exposição Um Convite à Gravura. São ao todo 13 gravuras, selecionadas entre as mais de 450 obras do acervo cultural da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Na mostra, três técnicas diferentes podem ser observadas. Utilizando a xilogravura, estão a gueixa da artista carioca Suzane Itó, as sombrinhas coloridas da catarinense Suelene Junques, o quarto, inspirado em Van Gogh, do também catarinense Sérgio Bonzon, e a obra da série orgânica do paulista Álvaro de França Neto. Nas gravuras em metal, estão O Guerreiro, do paulista Marcelo Grasman, e três obras do espanhol radicado em Joinville, Antônio Mir, todas produzidas em 1987. Já utilizando a técnica da serigrafia, estão expostas cinco obras do catarinense José Wenceslau Ricardo Neto. Produzidas em 2012, as gravuras foram inspiradas em uma regata realizada na cidade de Itajaí. Localizada no Espaço Cultural Cruz e Souza, na sede do Parlamento em Florianópolis, a exposição Um Convite e a Gravura pode ser vista até o dia 2 de junho, de segunda a sexta-feira, das sete da manhã até as sete da noite. A entrada é gratuita. Legenda Adriana Zanotto